E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Informar de Com. Sou Ederson Willian e no vídeo de hoje eu trago para vocês um software gratuito para que vocês consigam assistir filmes no seu Windows 10. Por padrão, o sistema operacional Windows 10 não tem um player que pode ser utilizado nativamente, o player do próprio sistema, para você assistir filmes. Por isso você tem que instalar um outro player de uma outra empresa, de um outro fabricante. O que nós vamos utilizar é um dos melhores, na minha opinião, que é o VLC Media Player. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link direto para que você faça a instalação. Aqui eu dou a vida dele aqui, que é o VLC Media Player. Tem aqui um site gratuito onde você vai fazer essa instalação. Aqui também eu vou mostrar para vocês que na parte aqui do meu computador, onde tem a unidade de DVD, agora eu vou inserir aqui o meu filme. E quando eu insiro o meu filme, o que ele deveria acontecer? Caso ele tivesse um player nativo, ele teria que já abrir o filme, ou no máximo deixar eu clicar com o botão direito e abrir a reprodução automática. Só que neste caso, ele não faz nada. Ele vai mostrar aqui que tem um filme, que tem alguns arquivos aqui dentro, mas ele não abre isso como um filme. Aqui ele já deu a mensagem, que está aberto. Se eu clicar nele, ele abre aqui os arquivos que estão no disco, que é o áudio e o vídeo, mas ele não executa, porque ele não tem um player próprio para isso. Eu vou voltar aqui no site, que eu vou deixar para vocês, e vou baixar o VLC. Após clicar em baixar, ele vai abrir uma outra caixa, eu vou clicar aqui na área de trabalho, que é onde eu quero salvar, vou deixar o nome padrão, e vou clicar em salvar. Feito isso, aqui na parte inferior esquerda, ele já está me mostrando o download. É um arquivo de 29.5 MB, então vai depender da velocidade da sua internet para fazer esse download. Pode ser rápido ou um pouco mais demorado. Eu vou pausar o vídeo enquanto ele concluir aqui o download. Agora que ele terminou o download, eu vou clicar aqui com duas vezes com o botão do mouse, o botão esquerdo, para que ainda inicie a instalação. Nessa primeira parte, eu tenho que escolher o idioma, vou deixar como português brasileiro, clique em OK. Depois ele vem aqui, bem-vindo ao assistente de instalação do VLC Media Player. Vou clicar em Próximo, depois aqui eu vou aceitar o acordo de licença, clique em Próximo. Deixo as opções marcadas aqui como padrão, clique em Próximo. Ele vai aqui salvar a parte de instalação no Programming Files, criar um arquivo chamado videolan.vlc, vou clicar em Instalar. Após ele terminar a instalação, ele já pergunta para você se você quer executar o VLC Media Player. Nós poderíamos já fazer isso, mas eu vou mostrar de outra forma. Vou desmarcar e vou clicar em Terminar. Vou voltar aqui na mesma pastinha do começo do vídeo, que é aqui, que está o DVD. Clicar com o botão direito em cima da unidade e vou colocar aqui, abrir reprodução automática. Ao fazer isso, eu tenho aqui, reproduzir filme em DVD com o Vídeolan VLC Media Player. Eu vou clicar em cima dele. Ele diz aqui as políticas de privacidade novamente. Eu vou clicar em Continuar. E aqui ele já abriu o filme, tem as opções Iniciar Filme, Seleção de Cenas e Idiomas. E aqui embaixo, os controles para avançar, para retroceder, para dar o Stop, entre outras opções. Eu poderia também abrir direto da minha área de trabalho, que eu vou mostrar agora como faz. Eu vou fechar essa janela, vou minimizar até a área de Desktop. E tenho aqui, VLC Media Player. Tenho aqui o Download do instalador e esse com a setinha para cima, que é um atalho. Vou dar dois cliques em cima do atalho. Ele abre e aqui eu venho nas opções. Na primeira opção, que é a opção Mídia, eu vou clicar em cima dela. E eu tenho aqui, Abrir Disco. Então ele já vai daqui, abrir o CD que está lá dentro do meu Drive de CD e DVD. Clicando nele, ele aparece qual é. Aqui embaixo, na parte direita, ao clicar em Reproduzir, ele já vai abrir para mim o filme. E aqui já mostra qual é o filme que está passando. E eu novamente posso iniciar o filme, selecionar as cenas, os idiomas e fazer os controles aqui na parte de baixo. Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima! Tchau, tchau!